um juiz querendo prender um policial, se vocês quiserem pesquisem aí, dá uma olhada na notícia do dia 14, ele querendo culpar o policial, porque o policial prendeu drogas, prendeu o traficante com muitas drogas, gente, olhem lá, gente, estou conseguindo entender, não dá para entender, ele inocentando o traficante de drogas, e o policial que prendeu o cara, ele está errado, o juiz, um juiz, praticamente, ele humilhou o policial, ele, nossa, se eu fosse aquele policial ali, eu não sei se eu teria aguentado, né, aquela situação, mas ele humilhou o policial e culpou o policial por prender o maldito traficante, cara, como que esse cara é um juiz, e vai ser investigado o policial, vai ser investigado por ter prendido um traficante de drogas, esse é o Brasil, gente, eu vi a notícia, falei, não, é mentira, isso aí é clickbait, na hora que eu vejo o vídeo, não quis acreditar, até tremendo de nervoso, porque não dá para acreditar, porque esse maldito, desse cara aí, ele está incentivando a bandidagem roubar, só que não vai pegar ele, porque ele é um juiz, e ele está, praticamente, né, no esquema, porque não dá para a gente pensar uma coisa diferente, não dá para pensar algo diferente disso, quem vê aquilo ali, fala, não, não é acusando, mas, pô, esse cara aí faz parte do sistema dos caras, né, não tem como, gente, não dá para não pensar isso, né, não dá, é impossível você ver o vídeo, ver a situação, e você não fala, pô, esse cara está de sacanagem, o cara está defendendo o traficante, e humilhando o policial que prendeu, gente do céu, é horroroso, o UOL fez verificações de tweets de Flávio Dino, criticando o sistema eleitoral, vocês querem ver essa notícia? Acesse o site, terrabrasilnoticias.com, acesse o site que vocês vão ver cada barbárie, gente, é o final, né, não tem jeito para a humanidade, é o fim, é o fim da humanidade, é o fim, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá.